Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provébios de Salomão, capítulo 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Senhor, que esta palavra abençoe a igreja, abençoe a vida do Saulo da Silva estar conosco pela primeira vez. Quem é Saulo? Que veio de piedade. Bem-vindo, Saulo. Aproveita esta hora, desfrute. Foi Deus que te trouxe este lugar. Que esta palavra enche o seu coração de esperança. Vamos orar a Deus. É tempo de ouvir a voz de Deus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu te dou toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Eu exalto o Senhor. Eu bendigo, eu magnifico o Rei. Obrigado pelo chamado Santo e a misericórdia que tu tiveste para com a minha vida. Eu sou pó, eu sou barro, eu tenho todas as incompatibilidades do mundo que me impediriam de estar sobre este púlpito. Mas a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Por isso, Senhor, eu diminuo esta noite. Eu me rendo. Eu diminuo. Para que o Senhor cresça. Para que seja Deus a ser conhecido. Senhor, que ninguém, absolutamente ninguém, pense que o Miguel Ângelo é alguma coisa porque não sou. É o Cristo em mim que faz a diferença. Então, Senhor, seja exaltado, Rei, magnificado, Deus único e verdadeiro e revelado através da palavra em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, Senhor. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, selo do meu apostolado, aqueles que são cartas escritas pelo Deus vivente, os irmãos que estão sendo gerados através deste altar, meus filhinhos em Cristo Jesus. Deus planejou cada propósito em nossa vida. E para cada propósito na nossa vida, Deus tem prosperidade. Deus tem recursos divinos para cada visão e cada sonho que Ele dá. Ele tem a sua provisão para tudo na nossa vida. Entender o poder da provisão de Deus é a razão da nossa mensagem desta noite. Por quê? Porque eu tenho que falar desse assunto. Porque muitas pessoas param de sonhar a respeito do que querem fazer na vida para um sonhar porque sabem que têm poucos recursos. Que precisam de ter mais recursos pessoais. Às vezes a pessoa sonha muito grande, mas às vezes ela pensa, mas meu Deus, como é que eu vou realizar esse sonho se eu às vezes tenho até dificuldade para cobrir as minhas despesas mensais? Isto é muito óbvio, por exemplo, quando um filho chega junto dos seus pais e diz pai, mãe, eu tenho um sonho grande. Eu quero fazer um intercâmbio, eu quero fazer um curso especial, eu quero estudar numa faculdade importante. e às vezes os pais ficam nervosos porque pensam, é muito alto este sonho, filho, eu não posso te financiar isso. Mas é aqui que entra o Senhor Todo-Poderoso. Porque o que Deus propõe, Ele provê. Ouça isto. O que Deus propõe, Ele provê. Creia. Sonhos de Deus são providos por Deus. Pastor, o senhor tem consciência desta realidade, com a construção desta cidade aqui. Eu estou sempre trazendo isto para o dia a dia da igreja, para você, mas não ínimos muito distantes, com testemunhos de longe. Nós temos o testemunho aqui. Quando Deus colocou na minha alma, no meu espírito, no meu coração, você sabe que este ministério está focado, enquanto eu for vivo, está focado na minha vida. Começou lá na ilha do governador. E quando Deus colocou no meu coração um sonho de que eu iria construir uma catedral, uma cidade, refúgio, que tivesse edifício de educação, tivesse estúdios, tivesse capela, tivesse... esse mundaréu que está aqui. Eu perguntei várias vezes a Deus, Senhor, como eu vou fazer isso? E o Senhor disse, os meus sonhos são providos por mim. Então, inexplicávelmente, senhoras e senhores, lhe digo isso pela onésima vez, inexplicávelmente, aos olhos humanos, começaram a surgir as portas de Deus. É a senhora que vai lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, vê um rosto de um homem rindo, era eu. Era um homem da área jurídica, que era meu inimigo, e que de repente, num surto espiritual, encheu a bolsa da igreja de dinheiro. Então, todo sonho de Deus Deus é provido por Deus. Creia nisto e guarde nisto forever and ever. Todo sonho de Deus, seja ele em que área for, de educação, de cultura, de empreendimento, de negócios, de construção, de fabricação, se Deus te deu um sonho, ele dá a provisão para este sonho. Por isso é que ele diz em provérbios, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, a provisão certa, a solução, sempre virá do Senhor. lembra-se que nós começamos a construir a catedral no período do plano Collor. Tínhamos 200 mil dólares na carteira de poupança, e de repente, ele veio e bloqueou o dinheiro, disse, olha, eu não vou bloquear, se o outro ganhar a eleição, ele vai bloquear, eu não, pois ele tomou posse e bloqueou o dinheiro de todo mundo. E nós todos ficamos quietos, cordeirinhos, aceitamos, muita gente morreu de infarto, muita gente teve AVC, muita gente perdeu todos os bens, mas é a nossa cultura, isso tem que mudar. Não pode um homem fazer 200 milhões de pessoas sofrerem, isso tem que acabar no nosso país. Então eu disse, olha, você tem planos, mas a resposta certa, quando ele disse, mas a resposta certa, isso tem a ver com o que? Apóstolo, com provisão. Tem a ver com provisão. Então quando se recebe um sonho de Deus, geralmente, parece impossível ser concretizado. Talvez você diga, mas apóstolo, como é que eu vou cumprir esta visão que Deus deu? Eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho pessoas, eu não tenho instalações, eu não tenho equipamentos. Mas eu vou lhe dizer, irmão, sonhe grande. Mas eu tenho uma conta bancária pequena, sonhe grande. Então qual é a solução? a vontade de Deus para a nossa vida vem da própria vontade dele. A nós nos cabe a responsabilidade de escrever a visão, mas a responsabilidade do Senhor é explicar como é que ele vai realizar isto. No devido tempo e no modo dele. Ele disse isso em Eclesiastes 8,6, porque para todo propósito, para todo plano, para todo projeto, para todo sonho, para toda visão, há um tempo e há um modo. Isso significa que nós temos que confiar em Deus para a provisão para a provisão de cada passo dos nossos projetos. Visão e provisão andam juntos. Deus não deu todo o dinheiro de uma vez para construirmos esta cidade. Deus foi dando. E quando nós precisávamos menos, chegava menos. Quando chegaram os grandes pagamentos, a estrutura do telhado, a estrutura, toda a estrutura de toaletes e andares e elevadores, aí Deus veio com abundância, inexplicavelmente. Amado, Deus é perfeito. Eu quero que você acredite. Eu sei que alguns irmãos estão olhando para mim e estão dizendo, hum, isso me cheira estranho. Quando Deus manda fazer uma coisa, Ele se encarrega de prover no tempo e no modo dele. Então, visão e provisão andam juntos. Deixa eu lhe contar. Há quatro semanas atrás, nós estávamos sem condições de pagar nada na igreja. Os cultos tinham sido pequenos. E numa senhora da igreja se levantou e entregou cem mil reais. Eu disse, Senhor, se não houver um milagre, e o Espírito me disse, você vem nem com esse negócio de que sim, sim. Não põe assim comigo. Eu sou o dono da igreja. Eu sou o senhor da igreja. Eu não sou homem para mentir, Miguel Angelo. Eu não sou filho do homem para prometer e não cumprir. Talvez os teus sonhos sejam tão grandes que te assustam. Você não consegue ver como é que serão realidade. Esta apreensão é normal, porque o senhor me disse há alguns anos atrás, você deu este passo, que era a construção disso, mas ainda tem outros passos. Eu disse, Deus, outros? O senhor disse, outros. Nós vamos construir uma catedral na Barra, nós vamos construir uma catedral em Portugal, nós vamos construir uma catedral em Angola, uma catedral em Moçambique. Aliás, eu já recebi a autorização do governo na Angola para me nacionalizar, já estou. Graças a Deus já tenho o documento. Obrigado, senhor presidente Lourenço. Depois de 40 anos. Então, isto gera uma apreensão. Porque eu não recebo verbas de políticos. Aqui não há um industrial que injete 4, 5 milhões na igreja. Não tem um político que arranja verbas. Nem eu queria, claro. Mas nós não temos um projeto financeiro e dizer, ah, aqui temos recursos ilimitados porque o apóstolo recebe diamantes da rodésia. Eu não tenho. Confesso que não tenho. Então, há uma certa apreensão. É normal. Às vezes, Deus até dá sonhos que chegam a confundir a pessoa. O Espírito diz, você não conseguirá por si mesmo realizar. E quem gera os fundos e os recursos para realizar o sonho e a visão é o próprio Deus. Você não pode sair esta noite daqui sem acreditar nisto. Deus não dá uma visão sem provisão. Agora, a provisão, às vezes, está oculta até que você comece a agir sobre a visão. Porque, irmãos, quando Deus deu a visão, a visão estava um pouco oculta. Como é que vai ser? Onde é que tem terreno? Não tem terreno. E eu saía, eu saía com o meu carro todo dia lá para um lado, por cascadura madureira, rodei, rodei, rodei. E um dia eu passei aqui na frente de uma placa, Vens. Eu disse, é aqui. Então, até eu decidir comprar, até eu colocar o pé dentro da água, não aconteceu nada. Mas no dia em que eu comecei a colocar o pé, vamos comprar, as coisas começaram a suceder. Então, Deus não dá a visão sem a provisão. Às vezes, a provisão está oculta até que você comece a agir. Pastor, o meu sonho era fazer um curso superior, depois eu gostaria muito de fazer um mestrado e um doutorado nos Estados Unidos, isso custa 70 mil dólares por ano. Olha, você já fez o curso superior? Não, ainda estou no fundamental. Vai chegar, amado. Ainda tem que passar pelo terceiro ensino médio, depois vem para a faculdade, tem mais quatro anos ou cinco e depois é que vem mestrado e dois. Enfim, nesse caminho, amado, vai surgir a provisão para todos os passos. Então, aquilo que você nasceu para fazer vai atrair os recursos que necessita para realizar. Agora, irmão, estabeleça o que você vai fazer, porque as necessidades o bom pastor as suprirá. aposta o que ou eu pergunto, amado, o que você quer fazer? Não sei. Não sei, não vai acontecer nada. Não, mas eu tenho um faro para negócios. Eu quero montar uma construtora, um escritório de informática, uma loja, mercado, salão, o que mais? Isso mesmo você pensou. Vamos lá. Então, na hora em que você começar a dar os primeiros passos, você vai se surpreender como é que Deus provê tudo. Estabeleça o que fazer que as necessidades serão cumpridas. Você sabe que muitas pessoas começam a fazer ao contrário. A pessoa diz assim, primeiro eu quero ter a provisão, depois eu começo. Não é assim que funciona. Fé não funciona dessa forma. Quando nós começamos a agir, Deus revela a provisão. O que Tomé que dizia, se eu vir, eu creio. Jesus falou com Tomé, olha, bem-aventurados aqueles que não vendo, creem. Então, funciona ao contrário. Eu não posso dizer, senhor, primeiro me dá o diploma e depois eu vou fazer o curso superior. Não, você vai fazer o curso superior para ter o diploma. Senhor, me dá todos os recursos que eu quero montar, a minha loja, o meu salão, a minha escola, a minha oficina. Não, o senhor diz, encontre o lugar, encontre os equipamentos, encontre o teu time e eu vou te prover. Uau, isso é tremendo. Efésios 1, 3 diz assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará um dia se nós merecermos. Não? Você está desfazendo a voz do seu apóstolo? Isso fica ruim para nós. Olha o testemunho no mundo inteiro, cara. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado, abençoado, tenha abençoado, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Já tem abençoado. Ou seja, a provisão de Deus já existe. Você está acreditando nisto? Deus já nos abençoou com tudo, tudo o que precisamos, tudo, já existe. Deus já abençoou com tudo. Deus já preparou tudo até antes de nos criar para fazermos aquilo que nós nascemos para fazer. O soberano Deus sabia que nós teríamos necessidades, então Ele nos escolheu, nos deu esta visão, então Ele tem que dar a provisão. Nós não podemos duvidar disto. Amado, você sabe, eu não nasci aqui, eu nasci em África, uma cidade linda, que nós vamos construir lá, uma cidade chamada Luanda, que é a capital de Angola quando era a colônia portuguesa. Algum dia me passou na mente que eu iria ser apóstolo, profeta, pastor, eu vou dizer um negócio, eu sou pó, mas de pó que não vale nada de pó. Eu tenho irmãos aqui que são pó de ouro, eu não, eu sou pó de pó. Eu não teria nenhuma condição de fazer o que eu faço, se não fosse Deus. Agora, os planos de Deus são perfeitos. Eu nunca duvidei de Deus. Aqui há tempos um irmão me disse, apóstolo, eu ouço o senhor falar dessas antenas já faz tempo. E até agora nada sucedeu. Eu disse, irmão, o irmão não contribuiu com nada, como é que não é? Ué, você está, porque é simples você dizer que não aconteceu nada. Quanto é que tu contribuíste? Nada. Então, meu amado, como é que funciona o negócio? E eu no outro dia passei por uma empresa onde estavam umas 12 ou 15 antenas. Eu parei o carro, disse para a Nani, Nani, eu vou fotografar isso aqui, porque é isso que vai acontecer na nossa igreja. E cheguei lá, tirei um monte de fotos, porque eu vi ali o que vai ser aqui. E eu disse, Deus estava me lembrando, se eu provi para este, eu proverei para você, você tem que crer que há algo grande para a tua vida. Não importa se você é baixo, gordo, alto, preto, branco, Deus tem algo grande para a tua vida. Não duvide, diga, eu não duvido. Diga outra vez, eu não duvido. Irmãos, olha, quando Deus tirou o povo do Egito, ele colocou o dinheiro de faraó e as joias dos egípcios nos bolsos dos israelitas. O povo foi para o deserto carregado de ouro do inimigo. Êxodo 3, 19 a 22, diz isso, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios e quando sair, diz, não será de mãos vazias. Cada mulher vai pedir a sua vizinha e a sua hóspede joias de prata, de ouro, as roupas todas que tiver, sapato lebotin, bolsa da chanel, tem que dar tudo, as quais porei sobre os vossos filhos, filhas e despojareis os egípcios. Você vê, isso é, isso é, isso é, isso é, isso é, isso é, é improvável, Deus disse, bata aí na porta da tua vizinha para ela dar as joias, olha, se eu bater amanhã na porta da minha vizinha, ela solta o pitbull em cima de mim, cara, mas quando é Deus a fazer, bateram, joias que o meu Deus mandou, ah, perfeitamente, pode levar tudo, aí eu quero aquele vestido, aquele vestido, dá um nome aí dele, vestido, não é, dá um nome de uma grifa aí, Ruth, Carolina Herrera, ela disse, pode tirar o Carolina Herrera, pode tirar o, o Ives Saint Laurent, pode tirar a bolsa, pode tirar, mas quem faz, quem, quem é que faz isto acontecer, o improvável? Deus faz, pastor Teixeira, eu vi, um advogado, que me chamava de falso profeta, veio aqui comigo, num dia de chuva, e disse, o que é que você precisa mais? E eu disse, tem esta lista aqui, dava quase 100 mil dólares, ele olhou para as pessoas, e disse, passa o cheque aí, para o chefe, eu não sou chefe de ninguém, nunca fui chefe de nada, Deus disse, cada mulher da tua vida, tem que dar as joias, tem que dar as roupas, tem que dar tudo, porque, ele disse, vocês vão despojar, os egípcios, então, é, você acha, que ele não poderá, suprir as tuas necessidades, se ele supriu, um monte de milhões de pessoas, como foram os judeus? Se ele supriu os judeus, milhões de pessoas, não vai suprir cada um de nós, amado? Então, não tenha uma visão falsa, da prosperidade, porque as vezes a pessoa, pensa, a prosperidade, eu vou acumular, não é só para acumular, Lucas 12, 16, disse, ainda uma parábola, dizia, o campo de um homem rico, produziu abundância, e arrasoava consigo mesmo, que farei, pois não tenho onde recolher, os meus frutos, ele disse, farei isso, destruirei o celeiro, reconstruirei maior, recolherei todo o meu produto, todos os meus bens, então, direi a minha alma, tem depósito de bens, muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, mas Deus disse, louco, esta noite pedirão a alma, então, amado, Deus não está, apenas querendo, que nós, amontoemos, porque este amontoou, um monte de coisas, e o senhor disse, hoje, que pedirem a tua alma, às vezes a pessoa, pensa que é o, rei da cocada preta, e uma parada cardíaca, dançou, encostou, no dia seguinte, ninguém se lembra dele, Tiago 5, 1, diz a palavra, atendei agora ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão, as vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens, comidas de traça, o vosso ouro, a vossa prata, foram gastos de ferrugem, a sua ferrugem, há de sempre testemunho, contra vós mesmo, e há de devorar com fogo, as vossas carnes, tesoura acumulaste, então, você vê, Deus está falando ricos, que não temem, você está acumulando, 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 depois o ferrugem, leva, o lava jato, tira, é porque, o que eu vi, amado, a cobiça do ser humano, gera mesmo a morte, gera a cobiça, gera o pecado, o pecado humano, um indivíduo que tenha hoje, 10 milhões, ele vive a vida toda, e não gasta, não consegue gastar, foi negro, pegou 10, pegou 20, pegou 50 milhões, alugou um apartamento, essa gente não vai comer, um centavo do que roubou, a ferrugem leva tudo, agora, muita gente é rica, oprimida e depressiva, porque a riqueza se torna um fardo, não uma benção, prosperidade significa o que? termos todas as necessidades supridas, não é? Mateus 6,33 diz isso, olha só, Mateus 6,33 diz, olha, se você buscar o reino em primeiro lugar, e a justiça, todas as coisas serão acrescentadas, o suprimento de amanhã vai vir, você sabe que prosperidade, que nós pregamos tanto aqui na igreja, eu nunca tinha explicado isso, que eu vou explicar agora, vem de uma palavra hebraica, prosperidade vem, chalev, chalev quer dizer, tranquila, vida tranquila, em paz, sossegada, segura, em harmonia, estar bem, feliz com saúde, livre de preocupações e medos, com contentamento, isso se chama prosperidade do hebraico, chalev, aqui não diz acumular para ter 50 milhões do banco, aqui diz você ter tranquilidade, paz, segurança, harmonia, estar bem, ter saúde, eu já contei no outro dia na televisão, eu acompanhei aí, um milionário americano, que buscou, a sua morte assistida, multimilionária, a esposa carregada de ouro, foram para a Suíça, para tomar lá um negocinho para morrer, porque ele não queria mais viver, tinha uma doença qualquer que ele não queria mais viver, a esposa do lado dele, de mão dada, ele, oh, seja corajosa, aí o médico pediu, você quer morrer mesmo? Ele diz, tudo o que eu quero é morrer, então bebe esse negócio, bebeu, um minuto depois estava morto, o que ele valeu tanto bilhão? Então não é acumular, é viver com tranquilidade, em paz, sossegado, seguro, com harmonia, feliz com saúde, livre de preocupações e medos, com contentamento, isso se chama prosperidade, Salmo 36 diz isso, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado, isso é ser próspero, haja o que houver aí na sociedade, ninguém me abala, 35, 27, cantem de júbilo, se alegres, tem prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz, no chaleve, na prosperidade do seu céreo, na tranquilidade, na saúde, não ter medo da vida, ter recursos para viver, Jeremias 33, 9, Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, em todas as nações da terra, que eu virem todo o bem que lhes faço, espantar-se-ão e temerão, por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhes dou, amado, eu recebo isto na minha vida, versículos 10 e 11, assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis está deserto, sem homens, sem animais, na cidade de Judá, na rua de Jerusalém, estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, a voz do noivo, da noiva, a voz dos que cantam, rendem graça ao Senhor dos exércitos, que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graça a casa do Senhor, porque eu restaurarei a sorte da terra, como no princípio diz o Senhor, no princípio havia o que? Abundância, prosperidade, chaleve, então, tenha certeza de uma coisa, o Senhor está cuidando tudo da tua vida, Mateus 6,26 disse, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celeste a sustenta, porventura não valeis vós muito mais, do que as aves, então, sabe, Deus não põe comida no ninho, a ave tem que sair para pegar, tem que fazer a parte dela, Deus não constrói ninhos de aves, Ele proveu ramos, a ave apanhou ramos, leva para a ave e constrói o ninho, as minhocas não aparecem na porta do ninho, a mamãe, a ave tem que sair, cavar e encontrar, mas estão lá, tudo o que Deus quer para a tua vida, Ele vai prover, Deus vai suprir tudo o que precisamos, todo o propósito de Deus, tem sua prosperidade, há uma provisão embutida nos propósitos de Deus, Deus não requer de nós, o que Ele já não tem é como provisão, e agora eu vou lhe dizer, de acordo com a missão que Deus provê, e o tamanho da missão, Ele tem abundância para o suprimento, porque para fazer isto que nós fizemos aqui, por muito dinheiro, muito dinheiro, então, toda a provisão, foi trazida por Deus, então nós temos, prosperidade de acordo com a nossa missão, e eu vou lhe dizer, há provisão chegando a tua vida, que ninguém pode deter, há provisão em toda parte do mundo, olha, pastores estão ouvindo em Angola, em Moçambique, em África, no Oriente Médio, nas Américas, aqui na América Central, América do Sul, ouça, em todos os lugares, Deus tem provisão para o seu povo, então não abandono nenhum sonho, você que tem um sonho de estudar, eu gosto muito dessa questão do estudo, você sabe que eu me bato aqui há 39 anos com essa questão, não abandono o sonho da faculdade, independentemente da sua idade, haverá provisão para a tua vida, você sabe quando Jesus nasceu, Maria não tinha um tostão, José não tinha um tostão, mas Deus mandou reis magos, que vieram de longe, atravessaram deserto, para levar ouro, incenso e mirra, eles trouxeram toda a provisão, eles trouxeram o dinheiro, que Maria e José precisavam, para sustentar Jesus, você já imaginou isso, não tinha nem dinheiro, para pagar a estalagem, vai nascer lá nas trebarias, lá com os bois, as ovelhas, aí Maria deve ter perguntado, José, e como é que fica o plano de saúde, é Golden Cross, ou é Bradesco, ou é o Nimed, e José disse, estou na pindaíma Maria, estou vivendo um precocó violento, não tenho nada, você não tem nada, não tenho, então como é que vai ser, bateram na porta, quem está aí, é um rei mago, o que o senhor trouxe, ouro, meu Deus, ainda trouxemos incenso, para incensar, para perfumar esse ambiente, ainda trouxemos mirra, trouxemos toda a provisão, não abandone o seu sonho, não abandone o seu sonho, Deus tem provisão para você, que só ele conhece, Deus vai te mostrar, se é finanças, finanças, se é equipe de trabalho, se são instalações, se são equipamentos, tudo o que você precisará, nada faltará, todos os recursos estão no lugar certo, e eles se tornarão visíveis, quando você começar, olha, eu estava vendo hoje, um videozinho, de um dos nossos igrejas, lá de Moçambique, pessoal lá virando massa, e preparando parênteses, eu disse, Deus, um país que não tinha nada, devastado pela guerra, estão construindo igrejas de todo lado, eles acreditaram, o primeiro pastor, que entrou em contato comigo, disse, ah apóstolo, quando o senhor vai poder mandar mil dólares, nós estamos com tantos problemas, eu disse, olha, eu vou te dar mil dólares, nunca, eu vou te dar a vara, para você pescar, e a rede, eu vou te ensinar, seja dizimista, que Deus vai abrir, a janela do céu, e vai, lá estão as igrejas, lá estão as igrejas, os tempos, então, Josué 24, 13, 13, disse, Josué 24, 13, Dei-vos a terra, em que não trabalhastes, e as cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas, dos olivais que não plantastes, sabe, o que é provisão de Deus, provisão de Deus, é assim, é sobrenatural, às vezes, Deus coloca uma pessoa, no caminho, eu fui com a tua cara, eu quero te ajudar, eu quero fazer uma, sociedade com você, eu já tenho um galpão, eu tenho um terreno, eu tenho uma loja, eu, amado, agora, aqui covardia, não vai existir não, que eu não vou deixar, aqui não pode haver covardia, ah, mas, tudo bem, mas, o senhor sabe, eu não sei nada, eu estou lhe dizendo, que eu sou um homem, que vive por fé, e terminando, Josué 23, 14, eis que, o som da igreja, está bom, Jaime, uau, eu estou aqui berrando, e não consigo ficar rouco, estou fazendo todo o possível, para ficar rouco, e não consigo, eis que hoje, sigo pelo caminho, de todos os da terra, isso é uma notícia má, se o caminho, quer dizer que vai morrer, e vós bem sabéis, de todo o vosso coração, toda a vossa alma, que nem uma só promessa, caiu, de todas as boas palavras, que falou de vós, o Senhor vos Deus, todos vos sobrevieram, e nenhuma delas, falhou, nenhuma, no one, temos um Deus, verdadeiro, um Deus vivo, um Deus real, então amado, o sonho da faculdade, o sonho do empreendimento, o sonho do negócio, amado, você tem que realmente acreditar, você não veio aqui hoje, por um acaso, você não está participando, do culto, pela internet, e pelo satélite, por um acaso, e eu vou dizer uma coisa, Deus está, incomodando, já faz meses, nós estamos trabalhando nisso, desde janeiro, algumas pessoas, que estão indolentes, ah, apóstolo, eu já trabalhei demais, eu não, já basta, amado, não basta, não basta, Deus quer, cada um dos membros, desta igreja, grande e exaltado, tendo para emprestar, e não tomar emprestado, estando por cima, e não por baixo, sendo cabeça, e não cauda, porque ele disse, eu vou te abrir o bom tesouro, mas você tem que acreditar, ou você acredita, ou você não sai daqui, esta noite, porque, Deus está falando, profundamente, há meses, eu quero ver gente, tomando decisões, amado, nós estamos vivendo, na visão do Todo Poderoso, nós estamos vivendo, na ciência do Altíssimo, nos ditos de Deus, Deus está falando, isto aqui não é teoria, isto é a regra prática, do que aconteceu aqui, durante estes anos todos, estares a entender, isto é o angolano falando, estares a entender, eu falava assim, depois eu me corrigi, mas tenho que voltar a falar assim, para poder voltar a minha terra, angolanos, graças a Deus, já tenho documento, para fazer passaporte, então, então vou voltar para a minha terra, não vou ser turista, vou ser angolano, angolano, maior honra, sou angolano, eu vou visitar, o Sr. Presidente da República, Deus provê, o Sr. proverá, você se lembra, só para terminar, que ainda temos três minutos, quando, Abraão, Deus disse, que ele tinha que sacrificar o filho, e quando caminharam lá, três dias, e o filho, Isaac perguntou, pai, onde é que está o cordeiro, quando ele começou a preparar o altar, tocou fogo, preparou o machado, e o menino disse, mas, onde é que está o cordeiro, cara, porque eu já estou vendo o fogo, o machado, e cadê o cordeiro, e então, Abraão disse, meu filho, prepara o pescoço, porque Deus proverá, e disse, filho, deita aqui, no meio deste corpo, papai, mas eu, deita aqui, mas eu tenho que ver o Faustão, não é Faustão de nada, oh louco, deita aqui, põe só um pouquinho o pescoço de lado, para papai, não errar, oh papai, mas você, você quis ter um filho, toda a vida, mamãe era estéreo, você já era um velhinho, decaído, você agora tem um filho, você vai me matar, filho, Deus proverá, ele teve a coragem, de pegar o cutelo, o machado, e quando ele ia desferir, o golpe mortal, um anjo gritou, não, agora eu sei que tu cresces, Jesus, aleluia, agora eu sei que tu cresces, ele foi confrontado ali com a fé, era o filho único dele, agora eu sei, estava pronto, abdicando de tudo, para mostrar a Deus que ele queria, e eu queria terminar, lhe dizendo, amado, você tem que mostrar a Deus, que você crê, no que o seu profeta, está lhe ensinando, porque senão, isto aqui vira água de bacalhau, não serve para nada, você tem que dizer a Deus, o que você crê, qual foi o sonho, qual é o plano, que você tem, que a resposta certa, a provisão certa, a hora certa, o momento certo, tudo virá da mão de Deus, tudo virá, eu só quero saber, quem crê, então, faça o gesto, que eu estou te ensinando, alguma, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse, faça mais duas ou três, não se constrange, que ninguém está te vendo, o mundo inteiro só vai, eu tomo posse, eu recebo, para a minha vida, eu recebo, para a minha vida, é a benção de Abraão, eu já vivi isto tudo aqui, e vou começar a viver, com as próximas construções, e você vai, você, mais dia, menos dia, você vai começar, a igreja já estava, com mais uma língua, transmitindo tudo, ele começou em português, depois virou para espanhol, depois em inglês, depois em francês, depois italiano, agora já está até com os árabes, metido com os árabes, amado, eu vou, onde Deus mandar, eu vou, nós vamos estar, em seis satélites, com seis antenas, pastor, mas olha só, se eu não falo isso muito, se eu passar uma vergonha, são dois milhões por mês, ai, eu quero saber, Deus é o dono da prata, e do ouro, Deus é o dono de tudo, amado, você pensa que o petróleo, pertence a Petrobras, petróleo de Deus, você crê, você crê, você crê que Deus tem algo grandioso para a tua vida, basta crer, porque a Bíblia diz, se tu crês, tu verás, às vezes você está pensando, que é uma, uma pequena meia água, já estaria bom, e Deus tem uma casa de três andares, com churrasqueira lá em cima, você vai queimar uma carne, a vizinhança toda, vai sentir a linguiça, ao sábado, ao sábado, domingo não, domingo é que nem, e neste sábado também, não tem consagração, você bota lá, quatro linguiças da Perdigão, enche o bairro todo, e eu vou dizer, aqueles crentes lá, da casa de três andares, lá com terraço, com, ih, você estava pedindo a Deus, uma meia água assim, já estava bom, e eu espero que você esteja acreditando, eu espero, eu espero, eu creio, estou fazendo a minha parte, mas eu estou querendo, eu creio, curva a sua cabeça, Senhor Jesus, ai meu Deus, eu estou tão certo, tão certo, de que o meu Deus vive, Ele existe, Ele é o galardoador, daqueles que o creem, que creem nele, Ele é o galardoador, então aproxima-te agora, com fé, com intimidade, e diz a Deus, qual é o sonho, que Ele colocou em você, Senhor, eu vou dar o primeiro passo, eu vou dar o passo de fé, eu vou começar, e eu vou ver Deus agir, porque quando Ele dá o sonho, Ele dá a provisão, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, e amém, Deus seja louvado, Glória a Deus, Bispo vai dar, vamos ficar de pé, Bispo vai dar a benção final, se precisarem voltar a casa, por gentileza, quem puder ficar mais um minuto, vamos cantar um corinho, antes de vocês saírem, abraço sete pessoas, sete é o número da perfeição bíblica, está bem, sete, Glória a Jesus, levante as suas mãos para os seus, obrigada Senhor, porque nós cremos sim, que Tu és o Deus de toda a provisão, Pai, nós saímos daqui Pai, com sonhos a realizar, com bênçãos a receber, porque Tu és aquele que promete, e cumpre, Pai amado, leva-nos, guarda-nos, livra-nos de todos os males, Pai, que cheguemos todos os nossos lares, em perfeita paz e proteção, saia daqui sabendo, que Deus cumpre aquilo que promete, graça e paz, uma noite abençoada, até sábado.